Mas o programa começa com a reportagem de Mônica Teixeira sobre a relação entre mães e filhos. Que ligação é essa que sobrevive ao abandono, à miséria, a todo tipo de vilania? O que faz mães e filhos cultivarem esse elo que parece não ter fim? Na semana em que se comemora o Dia das Mães, o SBT Repórter buscou a resposta para essas perguntas. Mãe e filho, mãe e filha. Sangue, dor, prazer e lágrima povoam esta ligação. Graças a Deus que puxou o pai, né? Ser mãe me protegeu o filho de quanta maldade. Ele é tudo para mim, tudo. Muito lindo ser mãe. Toda mulher tem o sonho de ser mãe. Tudo que eu vou fazer, eu estou com pensamentos neles. Couve a duas mulheres sem filhos, a repórter Valesca, Diosi e eu, a tarefa de observar com atenção este laço intenso e estreito, pelo qual todos entramos na comunidade dos seres humanos. Durante três semanas, ambas ouvimos histórias de filhos que viveram separados de suas mães e de mães que viveram separadas de seus filhos. Buscávamos respostas. Que emoções tão fortes são estas, que todos nós conhecemos e às quais damos o nome de amor? O que você vai dar ao seu filho? Como que eu posso ficar com uma criança de um estupro? Eu vou amar como? Vou olhar para ela como? Cada vez que eu olhar para ela, eu vou lembrar que cinco homens me curraram, pintaram e bordaram comigo. Então, eu prefiro dar, eu optei em dar, do que ter feito o aborto. Já estou começando a sofrer, mas não tem como não. Não tem como eu ficar com essa criança. Antes, quando ele mexia na minha barriga, eu sentia raiva. Ficava com a raiva de ver meu corpo ficar, estava ficando deformado, estava ficando feio. Eu via tanta menina com situação bem pior que a minha, mas ela tinha um amor tão grande pelo neném que estava na barriga. Ficava pensando, por que só eu não conseguia sentir amor pelo meu filho? Aí o tempo foi passando, foi passando. Fui aprendendo a gostar. O neném mexia, eu colocava a mão, ele mexia mais. Você teve que aprender a gostar. Foi. Por que você não quer aparecer? Pela minha família. Meu pai, ele não... Ele não sabe que você queria doar a criança? Meu pai não. Você tem vergonha de ter pensado isso? Eu tenho. Ela está aí. Aonde? Aí, pode ir lá. Como é que é essa sensação de ter uma filha e não saber o que aconteceu com ela? Olha, é uma sensação cansativa, que judia da gente. Que a gente fica... Fica se perguntando, meu Deus, minha filha existe? Será que ela está bem? Será que ela está mal? O que aconteceu com ela? O que não aconteceu? Gostaria tanto de ver. É uma sensação muito estranha que faz a gente sofrer muito. Que a gente não supera, não. Essa moça, a Érica, é a sua filha. Se eu não tive pai, nem mãe, pelo menos um padrasto e uma madrasta eu tive. Então, o Estado serviu como pai e a Febem serviu como madrasta. O que eu não precisei desenvolver é a dependência afetiva, a dependência emocional em relação a um ser, em relação a uma mulher, uma figura de mãe. Eu não sou cético em relação ao papel da mãe, nem cético em relação ao papel da família. Mas eu acho que me deu uma liberdade até mesmo para questionar isso que se chama amor de mãe. Foi um susto. Como é possível alguém criado num lugar assim dizer uma coisa dessas? Eu não tenho memória antes dos sete anos. Absolutamente nada. Então, eu não tenho presente qualquer vínculo afetivo ou emocional de qualquer outra natureza com a mãe. Então, quando eu digo que para mim a figura da mãe, a figura materna nunca fez falta, é porque eu nunca trabalhei, eu nunca considerei essas categorias. Você viveu em lugares como esse aqui, como essa unidade da Febem e atualmente trabalha com muitas crianças que também vivem em lugares como esse. O que é a família, o que é a mãe na cabeça dessas crianças? Eu acho necessário fazer uma distinção aí entre aquelas crianças que tiveram uma intensa convivência familiar, particularmente com a mãe, em que construíram laços afetivos, uma certa relação de dependência emocional até, e que isso está muito presente nela. Para essas crianças, eu diria que certamente a ausência da mãe é uma perda irreparável. Outra distinção necessária é aquelas crianças que, independente de qualquer faixa etária, nunca desenvolveram laços muito fortes de afetividade nem de dependência emocional com a mãe. Como era o meu caso. Para essas crianças, eu acho que a ausência da mãe não é, por enquanto, uma perda tão significativa. 37 anos depois, Roberto da Silva refaz a história de sua vida. Além de redimir a mãe, ele reencontrou os irmãos e está processando o Estado. A história de vida de Roberto é similar a de muitos outros meninos e meninas sem família. Dos 5 aos 16 anos, viveu de instituição em instituição para crianças sem pai nem mãe. Você tem alguma lembrança desse lugar aqui, Roberto? Não, enquanto estive internado aqui. Nunca ninguém contou a Roberto a história de sua família. Só aos 15 anos, 10 depois da internação, ficou sabendo que tinha 13 irmãos. Quando é que você viu essas fotos? Quando é que você descobriu que essas pessoas existiam? Roberto. Aos 15 anos, eu fui designado pela FEVEM para trabalhar no gabinete do juiz de menores. E um dia eu perguntei para um funcionário, que era ex-menor, se eu não teria uma ficha ou um documento daquele que eu tanto carregava para ele. Você perguntou para esse rapaz. Eu perguntei para ele. E com muito medo, com muito receio, ele me localizou uma ficha para mim, o processo 1866 barra 63, né? Esse aqui. Esse aqui. Tá. E a partir daqui, com essa ficha eu fui no arquivo do juizado, que era nos porões, e pela primeira vez, então, eu localizei esse processo. Escondido de todo mundo? Escondido, claro. Se eu, certamente, se eu não tivesse descoberto esse prontuário aos 15 anos, quando é que alguém ia me dizer isso? Você não descobriu aqui que você tinha uma mãe? Você não imaginava? E esse foi o que me causou o choque quando, em Sorocaba, aos 7 anos, ela foi me visitar pela primeira vez. E um funcionário me chamou, do jeito que eu estava, de calça curta, sem camiseta e descalço, tudo sujo. Me colocou frente a frente com uma senhora, uma senhora de cor, com uns pacotes de supermercado, debaixo do braço. E simplesmente disse para mim, essa aqui é a sua mãe. E eu me lembro, claramente, que segurando os pacotes ainda, ela se abaixou para tentar me abraçar, ou me beijar. Mas eu me assustei com aquilo, saí correndo, me escondi no meio de um bosque lá, só voltei à noite. Eu não entendi essa relação. Como é que pode, que podia alguém apresentar um menino para uma mulher que ele nunca viu, sem qualquer preparação prévia, e dizer, essa aqui é a sua mãe? A partir dessa visita da tua mãe, a partir dessa lembrança dos 7 anos, é que você começa a ter lembrança de si, é isso? Essa é a minha primeira memória. Aos 7 anos. A partir daí você tem memória da sua vida? Sim. A partir dessa inauguração com a mãe? É sim. E veja, o primeiro contato com a mãe, a primeira lembrança, para mim, é uma lembrança de certa forma traumática. Aquilo que poderia ser um acontecimento na vida da criança e na vida da mulher também, da mãe, que é o reencontro, é a apresentação das relações de família, para mim foi uma relação difícil. Aos 16 anos, a Febem mandou Roberto embora. Na rua, ele cumpriu um percurso que assombra crianças como ele. Virou um menino de rua e, de transgressão em transgressão, acabou preso por furto e estelionado. Talvez tenha sido justamente a falta da mãe que deu a Roberto a possibilidade de escapar de uma vida de crimes. Quando saiu da cadeia, estudou e escreveu este livro, em que analisa e debate sua própria história e a de outros como ele. Quis entender como nasce o desejo de delinquir nos adultos que viveram em orfanatos e abrigos. Nesta pesquisa, encontrou dois de seus três irmãos. Fui visitá-los com Roberto. O que a senhora acha que seria diferente se a senhora tivesse sido criada junto com a sua mãe? Tivesse sido diferente? Não teria tanto medo de ser mãe como eu sou hoje. A senhora tem medo de ser mãe? Tenho. Medo por que, dona Precisa? Tenho medo de fazer meu filho passar pelo que eu passei. Isso é a coisa mais apavorante da minha vida até hoje. E já aconteceu da senhora ter que deixar ele? Infelizmente, já. O que aconteceu? Ah, a gente ficou sem casa, sem lugar para morar e, infelizmente, tivemos que internar na Funabend no Rio de Janeiro. Mas, graças a Deus, quando eu lembrava da passagem da minha mãe, eu não me conformava, eu não queria ser igual a ela, jamais queria passar pelo que ela passou. E mesmo não conhecendo o Rio de Janeiro e mesmo vendo tanta morte de cara a cara assim, eu preferi tirar eles. Antes de eu passar por isso, eu sentia, assim, dó da minha mãe. Às vezes nem dó, talvez raiva. Mas depois do que eu passei, aí eu já, eu tenho amor. Se eu pudesse pegar ela assim e abraçar e beijar ela e pedir perdão pelo tempo que eu a odiei, mesmo sem saber o motivo, você entende como é que é? Por que a senhora acha que a senhora odiava ela? Porque ela não estava perto de mim. E para que a senhora queria ter uma mãe? Eu sei lá, para me sentir protegida, talvez. Eu não sei ao certo, mas talvez fosse isso, porque nos dias de visita, para mim, era muito triste. Porque todo mundo vinha aqui, esse dia, minha mãe trouxe bala. Aqui, esse dia, minha mãe trouxe biscoito e a minha nunca vinha. A minha nunca vinha, você entende? Eu não gosto de falar sobre isso. Sobre a minha mãe, não tem nada contra ela, não. Se ela vier para mim, será bem-vinda. E eu vou tratar também que, Deus que ajude que ela esteja em bom lugar, no dia das mães, eu desejo tudo de bom para ela. Ah, eu quero mandar uma mensagem para o pessoal hoje que não tem mãe, não tem pai, para eles não ficarem desesperados, não, porque esse mundo a gente só está de passagem e que a pessoa esteja a força para superar tudo o que a gente passou. Porque o mais forte da gente é a gente ser a gente mesmo e batalhar. Reis Aparecida Roberto. Uma mesma mulher é mãe deles. Mas cada um estabeleceu com esta ausente uma relação extremamente pessoal. Talvez a mais surpreendente das ligações seja a de Roberto. Ele decidiu entrar na justiça para obter do Estado uma indenização por ter sido separado dos irmãos. Pediu mais. Quer que o Estado procure e encontre Dona Antônica. Eu me espantei. Não é ele que diz não ter nenhum vínculo com a mãe? Eu coloquei na ação judicial como uma obrigação do Estado localizar a mãe e o irmão que eu mesmo não achei. Porque eu, da minha parte, eu esgotei as possibilidades de fazer isso. Mas eu acho que o propósito não é tanto de ter uma mãe ou de reconstituir uma família, mas talvez de permitir que ela entenda que ela não errou, ela não abandonou os filhos. Os filhos foram tirados dela por uma decisão de um juiz. E talvez, porque nos processos ficou muito evidente a tristeza e o sofrimento que ela passou por ter perdido os filhos. Eu acho que reencontrá-la agora poderia, assim, de certa forma, redimir a dor e o sofrimento que ela passou.